Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o show e a galera animada Já avistei de longe ela balança no mundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ainda até o show e a galera animada Já avistei de longe ela balança no mundão E sai daí novinha, deixa de provocação Tô rebolando sim, faz um vídeo e tira foto, só nem gosta E em mim eu tô descendo sim, tô rebolando sim É a minha praia até a noite, eu não vou parar Em nome de fazenda, cinco irmãos, tamo jovem Tô postando o meu dom Eu não vou parar Tendo atenção O povo que me leva Tô postando o meu dom Sérgio Samples, o moral dos teclados, ao vivo pra você! Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o show e a galera animada Já avistei de longe ela balança no mundão Oh sai daí novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o show e a galera animada A avistei de longe ela balança no mundão Oh sai daí novinha, deixa de provocação Tô rebolando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo e tira foto, só nem gosta E em mim eu tô descendo sim Em nome de Juscel e Maria Produções Sérgio Samples, ao vivo! Eu não vou parar Tendo atenção O povo que me leva Tô postando o meu dom Eu não vou parar Tendo atenção O povo que me leva Tô postando o meu dom Grava tudo aí Juscel e Produções Isso é Juscel e Samples, ao vivo!